Sim, mas eu não acho que foi só da parte dele Eu acho que em certos momentos eu também fui bem tóxica E quando eu me vi, eu já tava há três dias fechada no meu quarto Eu não deixava a minha mãe acender nem a luz do meu quarto Eu não queria levantar pra comer Eu só passava mal Aí eu olhei e falei assim Eu vou entrar em depressão Eu não quero Feliz dia de hoje, meu povo! Gente, tava fazendo uma listinha aqui Tem muita gente ainda de férias com eles que vocês querem E já que vocês querem, mamãe traz Hoje eu vou conversar com uma pessoa que tem um pavio bem curtinho Será que vocês sabem quem é? Pode entrar, Flávia Caroline! Oi! Eu diria que eu praticamente não tenho pavio Nem que ele é curto, eu não vim com essa parte Você realmente é daquele tipo de pessoa que explode fácil? Depende muito Se você pegar a minha briga, sei lá, com o Jailes, com a Jéssica Eu era mais de boa Era tipo, ah, tá, grita aí Agora, quando é algo que me fere Aí eu explodo assim A gente viu, Flávia E qual é o seu signo? Leão Com quase todo o meu mapa em leão Eu não entendo muito, né? Mas assim, todas as pessoas perguntam isso E, por exemplo, eu jogo a culpa no meu signo O meu é Ares Ariana, você tá ali na mesma família que eu A família do fogo, a família da intensidade, do impulso Tá vendo? É culpa do nosso signo, não é nossa Quem mais te irritou? Quem mais te tirou do sério? O Vitor ou a Jéssica? O Vitor Porque com o Vitor eu explodia, né? Porque o meu problema com a Jéssica Era dentro da casa Nosso santo não batia Com o Vitor era muita bagagem Muita carga emocional aqui de fora Vocês namoraram quanto tempo? Namoro, namoro, dois anos Juntos, dois anos e oito meses E hoje, as coisas já estão esclarecidas aqui fora? Ou ainda rola treta entre vocês? Não, agora estão esclarecidas Rolou treta aqui fora Logo quando acabou Mas hoje está esclarecida Mas por que você e o Vitor brigam tanto assim? Não, ele me irrita com uma facilidade muito absurda E eu faço a mesma coisa com ele Sempre foi assim A gente terminou de uma maneira bem triste e bem machucado Que nem quando teve a briga lá do Ah, mulherão da porra e não sei o quê O vai tomar no cu que ele soltou pra mim lá em cima Já me lembrava outras brigas de quando ele ficava nervoso E em mim veio um estado de alerta de Eu não quero viver isso de novo, não quero viver isso de novo E aí eu estudia e acontecia tudo que acontecia Não, mas você está certíssima Você não tem que viver um relacionamento assim E aí foi tão difícil pra mim conseguir terminar meu relacionamento E conseguir me curar de coisas que aconteceram comigo Que quando eu me via passando por algumas situações Que pra maioria das pessoas eram pequenas Pra mim era Não, eu não posso passar isso de novo E já me vinha toda a carga emocional E muitas mulheres, Flávia Sofreram junto com você Quando você falou sobre o seu relacionamento, né? Eu acho que Que eu tinha dificuldade de caracterizar meu relacionamento Como um relacionamento abusivo Porque a partir do momento que eu falasse isso Eu sentia que eu estava colocando toda a culpa no outro Sim, mas eu não acho que foi só da parte dele Eu acho que em certos momentos eu também fui bem tóxica E como que você fez pra sair desse relacionamento? O nosso relacionamento ficou ruim nos últimos oito meses E me fazia muito mal E aí toda vez que a gente brigava O Vitor falava coisas pra tentar me ferir Aí eu ficava muito mal Chorava E depois ele falava pra mim Que não ia fazer mais isso E a gente acabava continuando junto Só que virou um ciclo vicioso Isso acontecia sempre Então eu comecei a tentar me moldar E gente, não façam isso Pelo amor de Deus Não se moldem a ninguém E quando eu me via Eu já estava há três dias fechada no meu quarto Eu não deixava minha mãe acender Nem a luz do meu quarto Eu não queria levantar pra comer Eu só passava mal Aí eu olhei e falei assim Eu vou entrar em depressão Eu não quero Eu me dei conta Que eu estava em um estado depressivo E que pra eu entrar numa depressão Era isso aqui Eu falei, não Vou buscar ajuda E aí eu fui fazer um tratamento Que eu recomendo muito Que é de hipnoterapia Então é uma terapia diferente Muito transformador pra mim Eu aprendi muita coisa Mas no de férias com ex Acabou que vocês ficaram juntos Assim, né? A gente ficou junto em partes Porque a gente não se largava Mas a gente ficou junto Naquele date que teve Logo no início Depois a gente não ficou mais junto A gente dormia junto Fazia tudo junto Mas a gente não ficava E a gente foi ficar junto Nos três últimos dias Já no finalzinho Quando ele não estava Lá no programa, né? Você estava se jogando E aí ele chegou Tipo, o tempo fechou mesmo Fechou real Eu imaginava Quando o Victor chegou na praia Eu comecei a ficar muito nervosa Eu acho que nem mostrou Mas eu derrubei até o copo Minha mão ficava assim Porque eu estava com medo De contar Porque eu imaginava Que ele poderia ter Uma reação explosiva Naquele momento Eu só sentia Medo Da reação dele Quando soubesse Que eu tinha me relacionado Sexualmente com o novinho Eu demorei oito meses Pra me relacionar Sexualmente com o Victor Então Eu saberia que pra ele Seria um choque Como já dizia Tati quebra barraco, né? Eu dou pra quem quiser Que a porra da buceta é minha E ele não tem Que ficar com raiva Ou não, né? Mas você não acha Fla Que você de alguma forma Dá esperança pra ele? Não sei Porque eu sempre deixei claro A gente teve muitas conversas Lá dentro, né? Tanto que a gente brigava O pessoal falava Ah, brigava E depois tá dormindo junto E eu sempre falava pra ele Eu falava Vi, a gente não vai voltar Hein, galera? Eu gravei vídeo Pra você identificar Se o seu relacionamento É abusivo ou não, tá? É só colocar Relacionamento abusivo Em te visto Tá muito legal E aí você tava falando Como identificar isso Muitas das vezes É... É bem sutil, né? O abuso Ele existe de diversas maneiras, né? Porque atinge diretamente O seu psicológico Só que quando a gente tá apaixonado É muito difícil Da gente perceber Quando alguém tá manipulando A gente, de certa maneira Ou a gente mesmo Fazendo isso com outra pessoa Querendo limitar Querendo controlar Querendo fazer várias coisas De relacionamento abusivo, né? Que tem várias vertentes E a gente acaba não percebendo Por a gente tá envolvido Sentimentalmente com a pessoa Então demora muito Pra você... Pra você perceber É o simples fato, assim Você quer sair com as suas amigas Aí fala Não, é melhor não Você tem que ficar comigo Que eu que tô casado com você Muitas pessoas confundem Que você acaba achando Que isso é amor É proteção Que isso é cuidado, né? A gente acha que é um cuidado E na verdade não é Hoje é engraçado Porque a minha cabeça mudou muito De certas coisas pra hoje Que eu vejo relação Eu vejo pessoas Às vezes eu olho e falo assim Nossa, eu já fiz isso Olha que atitude controladora E a gente não percebe Hoje eu vejo pelo seu Instagram Que você parece Tá muito mais segura Mais dona de si Desde quando você saiu do programa, né? Sim, muito mais O programa pra mim Ele foi de um autoconhecimento E de uma aceitação muito grande Eu sou uma mulher Que o maior sonho da minha vida É ser mãe e me casar E aí eu pensei Eu ir para um programa desse Eu não vou estar fazendo As pessoas me verem De uma forma de que Eu não sou uma mulher pra casar E eu entrei nesse julgamento De mim mesma É muito bizarro isso Porque depois cheguei à conclusão Não, a partir do momento Que um homem me ver dessa maneira Por estar fazendo lá dentro O que qualquer pessoa faz aqui fora É porque ele não serve pra mim É um cara que eu não quero pra mim Exatamente Então eu vou E problema dos outros O que os outros pensarem Não é problema meu Eu sei do meu valor E eu sei E é isso O programa mudou a sua vida? Infelizmente nós estamos na pandemia Mas mudou muito o meu Instagram E do carinho de muitas pessoas Principalmente mulheres Que falavam Ah, eu me inspirei muito em você Ah, eu me vi em você Em diversas situações Então isso é muito legal Muito E vem cá Você fala com o pessoal do programa Ainda aqui fora? Menos com a Jéssica e com a Bárbara De resto eu converso com todo mundo Já conversei com a Jéssica aqui fora A gente selou as fases numa live Se eu encontrar um dia Eu vou cumprimentar Vou tratar bem Mas a gente não tem uma afinidade Uma proximidade E rolou alguma decepção forte com alguém? A minha única decepção na casa Eu acho que foi com a Bárbara Porque no começo eu gostava dela, né? Pra mim ela era uma pessoa que se fazia muito Então eu comecei a pegar ranço Aí você não fala com ela? Não, não faço a menor questão A gente nunca chegou a brigar A gente conversou sobre o distanciamento E as coisas que aconteceram entre a gente Mas uma conversa, assim, saudável E você se arrependeu de alguma coisa? Você faria algo diferente? Eu acho que em alguns momentos Eu tentaria segurar um pouco mais Nas brigas e nas discussões que eu tive Mas só isso E agora, conta pra gente Que a gente quer saber O que você tá fazendo, mana? Calma, que eu me perdi Porque nem eu sei o que eu tô fazendo da minha vida Eu estou aproveitando o meu trabalho Eu continuo fazendo a mesma coisa Que eu fazia antes de ir pro de férias Agora só incrementou Que eu também tô utilizando o Instagram, né? Tá sendo ótimo Eu tenho uma equipe dentro do Liveme Que é um aplicativo de streaming E eu já tô lá há mais de dois anos Amei ter você aqui no MTV Você é uma fofa Nem parece aquele furacão Ao lado de férias com eles, tá? Gente, eu quero só deixar um beijo Pra que vocês nunca se anulem Por ninguém Porque a gente faz isso E, sério, não façam isso Pra caber na vida de ninguém Seja relacionamento, amizade ou família As pessoas têm que aceitar vocês como vocês são Então é isso Um beijinho no coração de cada um É isso, meu povo Espero que vocês tenham gostado Desse bate-papo incrível com a Flavinha Beijo pra vocês E até o próximo MTV Tchau Vou chamar, é melhor chamar Pode entrar, Flávia Ó, Flávia Deixa eu só te falar Eu tenho um problema com o nome das pessoas Eu não consigo falar, tá? Tá Tá Vamos de novo